O amor de Deus, eu tenho de Deus, com certeza, com certeza, se você puder acrescentar mais um amor, por que não? Se você pode ter o amor da mãe que te gerou, da mãe que agora tá arrependida assim, ela tá falando essas coisas, mas ela tá arrependida, eu tenho certeza. Agora eu paro pra pensar, ela foi mãe, pode me gerar dentro dela, mas quando eu tava na UTI, quando ela era pequena, ela não foi lá me visitar. Errou, 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 sem dúvida, só um minuto, só um minuto, gente, espera um minutinho, por favor, agora é sério. Não te fez falta o amor da tua mãe, fala do fundo do coração, não fala com isso, faz. Faz mais ou menos. Agora por que você disse que vai privar, vai privar os teus filhos de terem contato com a sua mãe, você vai cometer o mesmo erro que ela? Lógico que não. Então, você tem que fazer essa união, e vai começar assim, a transformar aí no seu coração, é esse sentimento por você, até pra você dar exemplo pros teus filhos, de amor. Porque se um dia, Deus o livre guarda, você comete um erro, não digo que vai ser igual da sua mãe, mas os teus filhos também deixarem você por causa de um erro que eles não admitam, você vai se sentir muito mal, então não faça o que você não gostaria que fizessem contigo. Bom, e agora depois de toda essa argumentação, a gente vai ver da nossa plateia, quem conseguiu na verdade, convencer a plateia, quem conseguiu mostrar que tem mais razão naquela sua argumentação, porque na verdade, todo mundo tem as suas razões. A gente sabe que qualquer pessoa pode estar certa ou pode estar errada, dependendo da forma como ela argumenta. E vamos ver quem argumentou melhor pra nossa plateia, se foi a Jéssica, a filha, que não quer dar o perdão pra mãe, que se sente muito magoada, ou se foi a Ana Paula, a mãe que se arrependeu de num momento na vida, por imaturidade, despreparo, optar em ficar com apenas uma filha, e ir embora com o seu companheiro, deixando pra trás a Jéssica. Mas hoje, ela quer o perdão. Vamos ver quem argumentou melhor, agora é com vocês, minha plateia. Podem votar. E agora vamos ver o resultado. Quem a nossa plateia acreditou mais, que teve maior poder de convencimento. Em primeiro lugar, vamos ver a votação da mãe. 32%. Muito bom. Então, vamos ver o que a plateia realmente decidiu. A votação da filha. 68%. A princípio, a Jéssica teve maior poder de argumentação. E quando a gente fala argumentar, não é brigar. É realmente dar elementos, fatos, que mostrem que aquela pessoa tem razão. Mas, não terminamos aí. Logo depois do intervalo, nós voltamos com os nossos convidados. Vamos ter um break. E vamos saber o que os nossos conselheiros acreditam que realmente foi a melhor argumentação. Se da Jéssica ou da Ana Paula. Esperem. Vamos ver quem ganhará os dois mil reais e conseguiu convencer todos. E tem o melhor poder de argumentação. Voltamos já já. Ele sempre trabalhou nesse ritmo. É, ele diz que trabalha, né? Mas, para mim, ele vai para alguma zona, porque é muito forte. Pode entrar. Não é lugar para você sentar. Não é lugar para você sentar. Não é lugar para você sentar perto desse traste aí, não. Não é lugar para você sentar perto desse traste aí, não. Sai do traste. É um anjo. O lugar é aqui. O lugar é aqui. Quem será que realmente convenceu mais? Estamos voltando com esse caso tão interessante. E agora, com a participação da plateia que quer fazer uma pergunta. Vamos ver. Qual é o seu nome? Micaela. Ah, Micaela. Qual é a pergunta que você quer fazer e para quem? Jéssica, por mais que seja difícil para você aceitar o que a sua mãe fez, eu acho assim, ela é sua mãe. E faz falta para a gente. Eu estou morando sozinha há muito tempo. Eu sinto muita falta da minha mãe quando eu estou aqui, em São Paulo, e ela longe de mim. O que custa perdoar a sua mãe? Por mais que ela tenha errado, ninguém é perfeito. O que custa você perdoar ela e ter esse amor que você não teve? Tentar recuperar pelo menos a amizade dela. Porque mãe é uma só na vida. A gente só tem uma. E eu tenho certeza que, no fundo, no fundo, você ama ela. E ela também ama muito você, porque ela é sua mãe. Muito bem, Micaela. Muito bem. Parabéns pela sua consideração. Obrigada. Porque, de fato, todos nós temos que refletir. Todos nós erramos. Ninguém pode dizer que não erra. Lógico, a gravidade de cada erro varia. Mas todo mundo tem uma oportunidade de rever. Por favor, posso falar uma coisa? Sim. Eu queria que ela me perdoasse do fundo do meu coração o que eu fiz com ela. Muito bem. Eu queria o perdão dela. Vem cá. Chega, vem me abraçar. Se você quer me perder, vem me abraçar. Quem errou foi você, não foi eu. Você sabe muito bem. E essa atitude, ela tem parabéns. 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 Que lindo. Tem seis, gente. Tem quatro. Isso mesmo. Você fez certo. Muito bem. Parabéns. É isso mesmo. Muito bem. Parabéns. Era isso. Vocês viram? É isso que a gente quer. Na verdade, mais importante do que ter a razão, é a gente poder viver com qualidade. É a gente poder viver bem com as pessoas que a gente ama. Então, parabéns pela atitude que você teve, Ana Paula. E parabéns pela sua atitude, Gesta. E agora a gente está também muito curioso para saber, principalmente depois desse gesto maravilhoso de ambas, porque ambas agiram corretamente, se reestruturando. Queremos saber a opinião dos nossos conselheiros de plantão. Diante dessa situação, será que modificou alguma coisa? Será que eles modificaram o voto achando que agora alguém convenceu mais de que realmente tinha razão? Vamos ver? Começamos com você, Elias. Eu queria que você dissesse e argumentasse quem você acha que realmente te levou a ter uma mudança, um convencimento, que argumentou melhor. Bom, na verdade, nós estamos aqui para julgar quem convence mais. Exatamente. Quem foi mais eficaz, quem falou de uma forma mais clara, quem colocou a sua defesa. Falar de família, acusar família, é muito fácil, porque a gente acaba se colocando na situação da parte menos favorecida, vamos dizer assim. É difícil. É difícil que misturou aí mágoa, rancor, sentimento. Misturou bastante. E o seu voto vai para... Jéssica. Jéssica, mais um voto, hein? Temos o voto da plateia e o voto do nosso conselheiro Elias. Agora quero saber da vida, o que ela achou, quem a convenceu mais, porque foi realmente muita emoção. Você, vida, quais são as suas considerações e para quem vai o seu voto? A minha opinião não foi mudada, ou seja, eu, no último instante, eu fiquei feliz pela Ana Paula, porque eu acho que é através dessa atitude que ela vai conseguir alguma coisa com relação a qualquer coisa na vida, né? Mesmo porque você não pode esquecer que você deve gratidão à sua irmã. Exatamente. A sua irmã também pode ter o direito de ter um pouquinho de ciúmes e de medo e de insegurança, porque você está voltando. Ela não sabe. É um direito que ela tem também, né? Mas você viu que quando você afrouxou um pouquinho, tirou a arma e foi dar um abraço na sua filha, ela te abraçou. Então não é tão difícil assim chegar perto. Então desarma que você vai conseguir. E o seu voto vai... para a Jéssica. Mais um voto. E agora eu queria a consideração do meu querido conselheiro, que está aqui nos ajudando nessa situação tão difícil. Mudou alguma coisa para você diante desse momento, desse reencontro das duas, ou a sua opinião se manteve? Mudou, mudou sim. Eu acho que nós estamos vivendo uma campanha de desarmamento no Brasil e acho que isso vale para tudo, não só para a arma de fogo. Eu acho que todo mundo tem que se desarmar. Muito bom. Muito bom. E o que aconteceu aqui hoje é que veio todo mundo com todas as armas que tinha na mão. E assim, virou um barraco quando a coisa tinha que ser uma conversa, quando tinha que ter amor. Agora, você, Jéssica, a sua atitude, eu entendo que você tem todas as razões. Você foi abandonada. Você sofreu coisas que eu não tenho nem ideia do que você sofreu. Eu não posso nem te acusar de nada, mas eu acho que você devia abrir mais o seu coração, porque você também está repetindo muito do script da vida da sua mãe. Cuidado. E assim, as situações se repetem. Por isso, eu acho que hoje, com tudo que aconteceu aqui, com tudo que nós vimos, o meu voto vai para mim. Muito bem. Bom, depois desse momento tão importante, parabéns, Jéssica, porque você ganhou os dois mil reais. Parabéns, Ana Paula, porque você ganhou mil reais, mas muito mais do que isso. Você ganhou a sua filha, novamente tentando se relacionar com você, abrindo o coração, para que ela dê essa oportunidade de você se aproximar. Então, na verdade, essa foi a sua grande vitória, não é mesmo? E que vocês possam desfrutar deste dinheiro juntas, aproveitando esses momentos maravilhosos. Obrigada por vocês terem vindo, viu? Obrigada, Ana Paula. E que sirva de experiência para todos nós, porque às vezes a gente faz certas escolhas na vida, e depois a gente se arrepende. Mas o importante é, vem o arrependimento, não importa que seja 14 anos depois. É tomar a atitude, é agir de maneira diferente, quando a gente se conscientiza que falhou. E mesmo que a pessoa não esteja aberta à nossa aproximação, insista. Que sirva de exemplo para todos nós, viu? E agora, já já, a gente vai ver o nosso próximo caso. Que vive um problema que eu tenho certeza que deve acontecer com muitos casais que estão aí nos assistindo. Sabe o que que é? Eu estou falando de um marido, que trabalha o dia inteiro. Ele chega cansado em casa, e lógico, tudo que ele mais quer é jantar e ir para a caninha. Mas não é para namorar não, viu? É para dormir de verdade. E aí, é que está o nosso problema, gente, que vamos precisar de vocês. A esposa está reclamando que não existe mais aquele momento tão importante de intimidade entre o casal. Durante o dia, é ela que tem que cuidar dos filhos, é ela que tem que limpar a casa, fazer a comida. E quando chega aquele momento gostoso, que ela se preparou toda bonitinha para estar com o marido... Tchan, 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 tchan... Nada! Nada e nada! A dinâmica que a gente vai ter aqui no palco vai ser igualzinha do caso anterior. Cada um vem para cá e vem acompanhado, sabe de quem? Das mães! É, cada um com a sua mãe para defender o seu lado. Tudo ali para argumentar muito bem. Agora, vocês já imaginaram as duas sogras aqui juntas? Já pensou? Vai ser muito bom. E aquele que for o mais convincente vai ganhar os dois mil reais. Ótimo! E quem não tiver razão, fica com mil reais. Nós vamos conhecer agora a minha querida Bruna. Entre, Bruna! Olha! Obrigada por você ter vindo. Gente, que bonita! Como é que o teu marido não se sente naquele momento encantado por você, Bruna? Eu gostaria de saber. Mas você está muito bem! Olha! Muito bonita, né gente? Vocês acham? Olha! Se cuida bem! É uma menina linda! Agora eu queria saber de você, Bruna, essa questão. Realmente assim, do jeitinho que você está falando, ele trabalha, 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 você se arruma, fica toda bonitinha e de noite nada? De noite nada, menina. Desde quando está assim, Bruna? Isso já tem uns anos, viu? Que eu estou aguentando isso. Anos? Anos. Mas ele sempre trabalhou nesse ritmo? É, ele diz que trabalha, né? Mas para mim, ele vai para alguma zona, porque... Muito forte! Gente! Quando não tem tempo para mim, né? E para os filhos também, porque as crianças vão e ele fala que a obrigação é minha, que o papel dele é só trabalhar e me sustentar. Ele é o provedor da casa, ele te ajuda bastante financeiramente? É, nessa parte eu não posso reclamar, mas em outras partes já está gostando. De carinho assim, a atenção em geral? A carinha, atenção, sair para passear nada, então... Você tem filhos? Tenho dois. Dois filhos, que idade? Tenho um ano e três anos. Olha que bonitinho. E com as crianças, ele dá essa atenção de ficar brincando um pouco? Isso é muito importante. Não, não. Ele chega, toma banho, às vezes, quando não passa na manhã dele, só chega uma hora da manhã em casa. Uma hora da manhã? Uma hora da manhã e ele diz que está trabalhando. Olha, gente, eu quero saber isso melhor, ouvindo a versão do Daniel. E aí, ele acha que minha mãe também tem obrigação de me ajudar com meus filhos. Eu acho que isso não é certo, né? Minha mãe não fez...